Tchau, grava, tchau, grava, tchau, grava, tá ligado, tá gravando? Ó, ó, mas o bagulho é muito louco, agora pode ser É o GH Macrão, mas o levou pro 2G Mas o bagulho é muito louco e tchau, pega a visão É o GH Macrão, é o RN, capão E de X o cone eu passei, ela só olhou Se pressionou, ficou pousada, que gostou, eu sei Vai pressionar, maldita, até jogou popô Pela chonada, em meia volta, do lado encostei Entra no carro, minha vida, vamos pro Olinda Cês são o GH Mac e resumo junto com a bandida Fazer sigilo, você sabe, fica na moral Que é molhado, tá ligado, eu tenho minha mulher Se ela te pega, vai querer, tá te dando um pau Nós dois na média da gozada, depois mete o pé Que é molhado, tá ligado, eu tenho minha mulher Que é molhado, tá ligado, eu tenho minha mulher Se ela te pega, vai querer, tá te dando um pau Cê faz a média da gozada, depois mete o pé Que de X o cone eu passei, ela só olhou Se pressionou, ficou pousada, que gostou, eu sei Vai pressionar, maldita, até jogou popô Pela chonada, em meia volta, do lado encostei Entra no carro, minha vida, vamos pro Olinda Cês são o GH Mac e resumo junto com a mais linda Mas é sigilo, você sabe, fica na moral Que tá molhado, tá ligado, eu tenho minha mulher Se ela te pega, vai querer, tá te dando um pau Só faz a média da gozada, depois mete o pé Que é molhado, tá ligado, eu tenho minha mulher Que é molhado, tá ligado, eu tenho minha mulher Se ela te pega, vai querer, tá te dando um pau Só faz a média da gozada, depois mete o pé Fala que eu sou tudo, ao mesmo tempo na Só porque me viu de nave do ano Porque cê é meu ano e que eu tô com as pataca Arrependida me pede outra chance Mas não tem revanche, eu não caio mais na sua lábia E no passado me deixou na estante Mó deselegante, igual água parada Não tá valendo o que bebe meu traque Porque meu poçante é só aditivada Um forte abraço, sem roda gigante Então sai da minha bota, suas maria draca Não tá valendo o que bebe meu traque Porque meu poçante é só aditivada Um forte abraço, sem roda gigante Então sai da minha bota, suas maria draca Olhar pra tu roncar, tu quer? Tô ima de mulher Me explica por que hoje eu vou querer você Me humilhou lá na ralé Tá no pé, igual chulé Eu vou te dar prazer de te machar ver Motorzão pra roncar, tu quer? Tô ima de mulher Me explica por que hoje eu vou querer você Me humilhou lá na ralé Tá no pé, igual chulé Nem vou te dar prazer de te machar, bebê Nem vou te dar prazer de te lutar Que eu vou mandar um papo Eu tava na fiel E os bico me caguetado Vai lá no barraco E pega o meu jaco No nosso direito Acha a vida 4x4 Entra na garagem Vai no sapato Arrasta pro pessoal, não fica preocupado Eu sou sujeito homem E assumo meus atos No banco do rai, no cão de trás é fundo foto Traz 50 mil Que eu vou ser liberado Mas vem na cautela Seja a vida em fato Vou te dar 50 mil Que eu vou ser liberado Aí o B.A. Pegou e falou assim ó Ia tô com o dinheiro Mas já tô inarmado Não dá pra confiar Nesses coisa fartado Esse mundo é cruel Tudo é aprendizado Caí matou Abel Traiçoeiro safado Desliga a ligação Se patou grampeado Doído no corola Todos se filmando Os canoques dão bode Mas o bonde é bolado Eu nunca vi dar golpe E o selonatário Malote do lado E a liberdade O cara se fodeu Que o dinheiro é falso E chave no contrato E na parte o chutado O Codernis percebeu Já tava do outro lado E chave no contrato E na parte o chutado O Codernis percebeu R.N. do lado E o bagulho tá louco Então pega a visão 2G na gravação É o GH Magrão Então se liga só Que eu falo pra tu Que é o R.N. do Capão Que representa a Su Mas o bagulho é sério Se liga eu tô a voz GH Magrão R.N. P. Araújo Se liga, caralho Então vê se me esquece Eu não me esqueço Do look nem do Bob Zé E pra aqueles belas Que quer lamber meu saco É o 2G na gravação Que puxou lá de Osas E o bagulho tá louco Que eu vou falar pra ti Gangue está chave de ouro Mas o bagulho é muito sério Se liga vem se me engana Não me esqueço do E nem do Cris Santana O bagulho tá muito sério Se liga pega a visão Então puxa aquela look Direito lá do Sabão Meu parceirinho Me espera na goma Eu passo aína vai partir Pula um amor No Morumbi Sauda tu Peguei na goma Caralho Me diverti Diversas naves T-jetes Que me aposentei E agora eu viro MC Se nós se deu bem Faz de um paixão E a de Paraty Soca gené Mais de 16 pratos E pra mim Quer raim Quer O uísque Siroque E pé verde Não é mais valer Quer cair Fora de açaí Sobe quini Joga do jeito que satisfaz Essa garcinha Doeço de outro Carnavais Sobe quini Joga do jeito que satisfaz Eu já comi Essa eu já nem vou querer Mas eu já comi Espera na goma Eu passo aína vai partir Pula um furo No Morumbi Na da tui Peguei na goma Do chinês E me diverti Diversas naves T-jetes Que me aposentei E agora eu viro MC Mas se deu bem Partiu pra praia De Paraty Soca gené E agora eu Deixa eu Tá Aê Dá licença aí Pra nossa feminina Falou? Abaixa o bicho Tá mais Manda a vida Pega meus 20 mil E joga em cima de mim Que a mãe tá bom E tá luxando Só um bicho Só um bicho Só um Joga bunda Rebola Se envolve mesmo Acabo com toda sua vida Em 20 minutos Fudendo e não se assusta Se caso me veja diferente Eu tenho a minha grana Mas tô gastando a sua Daqui pra frente Eu tô de motorzão Pra contar um filhão Bundo ao cor São Paulo Terra de perigosa Cachorra sem coleira Do lado só gostosa São Paulo Terra de perigosa Cachorra sem coleira Cachorra sem coleira Cachorra sem coleira Manda pesado parceiro Descer da sua velha E chamando no grau É só bololo Daquelas que antes Suave Deixar meu mal Hoje me chama de amor Não quero o perreco Hoje tá normal Gansei o arroz E agora as bandida Pagam o pau Vai dar minha bota Faz sabor É festa na favela Dá um salve nos band Vai ter churrascão na laje E as patrícia que cola Fica até outras horas Mocona de droga Muita Ela joga o popô Drop e play começou Ela joga Ela joga Ela joga Ela joga Ela joga Drop e play Começou Pega a visão Eu, meu jeitão Maloqueirinho Xerrão Tá no pezinho Tô firmão Tô tranquilinho Algo que eu vejo no painel Lissada Jack de Mel Que faz repugir Eu tô firmão Tô tranquilinho Xerrão Tá no pezinho Tô firmão Tô tranquilinho Algo que eu vejo no painel Lissada Jack de Mel Que faz repugir Então arranca a sacola Que carrega a jack Pega e tampa A placada Xer Que é domingueiro Vou paca no jet Para e paca Na quebrada seca Que é que os caras Vem na bota Mais de tristeza Porque é difícil Pra pegar os moleques Quando ele senta Não desaparece Na contramão Com o perdidão É chique Então arranca a sacola Que carrega a jack Pega e tampa A placada Xer Que é domingueiro Vou paca no jet Fala pra cana Que é pra da Xer Que é que chora Pega a chave No pescoço dela Que na bota Ela toca Se trova Vê tesona Acelera Mostra o dedo Ai manda vir na bota Meu Deus Ela toca Meu Deus Ela toca Se tá de carro Toca pra caralho Se tá de moto Toca de uma roda Meu Deus Ela toca Meu Deus Ela toca Tá de vitade Tchada assim Mostra o dedo Pra de ver Segura Segura Pega a visão Só no beat Calma aí Só eu Ela falou que queria E tá apaixonada Pelo maloqueiro Tá quebrada De tag e preta Dois escape Acelerada Na pera importada Se liga Mozão Que eu vou te falar Eu tô na quebrada Tocando a bichuda No meio do bailão Ela bateando De capo na mão Eu fumo no punk Ela é patricinha Eu sou favela Roubando o coração De essa mão Combinação né Pega o mozão Que eu vou te falar Eu tô na quebrada Tocando a bichuda No meio do bailão Ela bateando De capo na mão Eu fumo no punk Ela é minha mafí É o doido Foguetão Em cinco minutos Pega o amiga do bundão Dão RJ, Ipanema O mansão E SP No copo Salo no cor Pô Derrouve De novo De novo Mó do avô De foguetão Em cinco minutos Pega o amiga do bundão Dão RJ, Ipanema O mansão E SP No copo Salo no cor Pô GL Preta Sem teto Largada Veio da Blazer Vem assim, ó Vem assim, ó Segura, segura, ó Oi, avisa a clientela Que hoje nóis vira na boca Avisa que hoje é plantão De avistar lá na boca Eu vendo droga a noite toda Toda, toda, toda Eu vendo droga a noite toda Toda, toda, toda De bloco e de pentão Camisa da seleção Cabelinho na régua Onze e meia Traz a mala Entupido até a boca Onze e meia Traz a mala Entupido até a boca Eu vendo droga a noite toda Toda, toda, toda Eu vendo droga a noite toda Toda, toda, toda Mais ano de 2006 Que o Brasil parou Foi o primeiro comandou Mais ano de 2006 Que o Brasil parou Foi o primeiro comandou Mas se vocês não tá ligado Eu vou explicar pra vocês Que em SP tá tudo três Mas se vocês não tá ligado Mas se vocês não tá ligado Eu vou explicar pra vocês Que SP tá tudo três Mas o Brasil envolvido Ele sempre querendo conflito Se eu tivesse medo de polícia Nós não tinha virado bandido Ai Lucão, agarréi Aí o Cossete da Bichita e T5 Na cara dos meninos sonados Que veio da profissão perigo Qual que a fita quer falar de nós Faz ideia aí nesse tempo Pelo menos nós toma dos boi E vocês ova de quem não tem E ainda chama de favelado De ver nós a igreja voltada Cheio de ódio de todo governo Cheio de ódio de você gravar Tá ligado que o papo é reto E a confiança é de imediato E avisar pros atubicos Que sempre tá ele Tá ligado que o papo é reto Tem problema cê fala comigo Pra dizer que tá proibido Nessa porra que tá é o primeiro E agora explico pro seis Que até o Lula perdeu os dedos Pra falar o que tá do três Nessa porra que tá é o dois G E agora explico pro seis Que até o Lula perdeu os dedos Pra falar o que tá do três Não me envolvo mas tô envolvido E eles sempre querendo conflito Hoje eu tô no Vale das Virtudes E às vezes lá no Campo Limpo Tá ligado que o papo é louco Se ligar então pega a visão O magrão tá no Olinda Os baratos vêm o bucapão E o bagulho ficou muito sério Se ligar então pega a visão Às vezes vou tupar o buão Lá vem já Pega a visão Eu saí com o gadim Demorei só um tiquim Quando eu cheguei em casa Minha mulher cismada em mim Deu tapa na minha cara Já não tinha mais amor A mulher que eu amava Guardava tanto âncora Guardava tanto âncora Me mandou embora de casa Aí eu perdi a linha Me mandou embora de casa Aí eu perdi a linha É que a culpa não é minha A culpa é da sua amiguinha A culpa não é minha A culpa é da sua amiguinha Foi ela que pediu pra poder dar sentadinha É que a culpa não é minha Eu mexendo no meu iphone A gata encostou Eu dando um estrago no beck Ela se apaixonou Um maloqueiro bem trajado Que te conquistou Lancei minha GS E pra cá liguei o robô Com uma gatona na garupa Implina o popô Oi, sobe, desce, desce Kika me impressionou Oi, dei um salve nos parceiros Mais tarde tem baile Nós vai colar na 17 Na comunidade E eu vou mandando tipo assim Passando a visão Prazer, buguei, MC Cucu Rouba seu coração E pras bandida das antigas Que me desprezou E de naveira eu passei Elas observou Mandou mensagem lá no Insta Querendo atenção Mas não me quis Nas antigas Porque que é agora Agora chora, bebê Que o mundão deu volta As mundão não é muito E o corpo Não gíria ele capota Chama que chama que chama Vem meu mano, bota É o Bob ZS na voz Eu tô de jaguar Chaveando na quebrada Eu já comprei Flete na viserada Tô de três letras Chaveando na quebrada Chamando a atenção Das mais cobiçadas Tão pousada Elas tão gamadas Tão pousada Elas tão gamadas Já senti um do caquei Rapaziada Vou desfrutar Vou desfrutar Vou fumar O meu verdinho Vou na cidade Praticar puramente Devagarinho Traz aquele copão De uísque Que é pra nós Degustar Degustar Chama a linda Mais bela Todas elas Parem de gostar Encostar Numa pete De frente para o mar Nós vamos gozular Gozular Numa pete De frente para o mar Nós vamos gozular Gozular Faz aquele convite Tenho certeza que a LAS Não vou negar Faz aquele convite Tenho certeza que a LAS Não vou negar Numa pete De frente para o mar Nós vamos gozular Gozular Numa pete De frente para o mar Nós vamos gozular Eu vou falar Parceiro Tá ligado Então não me leve a mal Trinta minutos Já encerra E se inscreve no canal Pode inscrever É o 2C É o 2C